Companheiros, desde os primeiros vídeos desse canal eu já avisava a vocês que o bolsonarismo não tinha nenhuma condição de durar muito tempo. E de fato, diariamente nós estamos mostrando pra você o esfarelamento dessa corja. Bolsonaro já rompeu com quase todos os seus apoiadores de celebridades do mundo da música e pornográfico. As subcelebridades do mundo plagiador do jornalismo, como Joyce Hasselman, todos estão abandonando Bolsonaro, inclusive até militares já deixaram seu governo. E agora eu trago pra vocês essa notícia que é muito curiosa, de mais um abandono que talvez não tenha acontecido assim por uma questão política, mas por medo da cadeia. Eu trago pra vocês a informação de que sites que apoiam Bolsonaro, inclusive youtubers, mais principalmente, estão apagando suas publicações de apoio ao Bolsonaro, em particular aquelas que pedem o fechamento do Congresso e cometem crime de segurança nacional. Seria medo de dar um rolé involuntário no Uber Black da Polícia Federal? Comenta aí embaixo, eu quero muito saber a sua opinião. Vou trazer pra você detalhes dessa notícia, mas se você tá chegando agora nesse canal, meu nome é Rony Telles. Aqui a gente combate diariamente essa corja que chegou à presidência representando um projeto fajuto, autoritário, um saco cheio de nada. Você quer ajudar nessa tarefa? Se inscreve no canal porque é de graça. Quebra o like porque também é de graça. Comente. Bolsonaro está ficando só? Muito bem, meus amigos. Sites que apoiam Bolsonaro apagaram centenas de vídeos desde maio. É o que apontam levantamentos. As informações são do Monitor do Debate Político no Meio Digital, que é um projeto criado pela Universidade de São Paulo, a USP, e acompanha grupos de diferentes vertentes políticas na internet. Em abril e maio, os pesquisadores desse centro apontaram que 1.874 menções foram feitas ao Supremo Tribunal Federal nesses canais de vídeo. Contudo, o fenômeno que mais chama atenção revelado por esses pesquisadores é a debandada dos canais bolsonaristas. Eles estão apagando vídeos que continham essas menções. E notem, não estão apagando quaisquer vídeos, são aqueles vídeos mais ranqueados do canal. 25 vídeos do top 100 de toda a esgotosfera bolsonarista foram apagados por quem postou ou ocultados de nós. E daí só podem ser acessados por iluminados que possuírem o link compartilhado. Mas estes são apenas os vídeos mais assistidos. A quantidade total de vídeos apagados é imensamente maior. Em janeiro de 2020, logo após a criação da CPM e das fake news, o número de vídeos apagados subiu para 1.136. Em maio, 1.112 vídeos foram apagados. Mas pasmem, depois dos avanços do ministro Alexandre de Moraes sobre os bolsonaristas, em junho, 2.015 vídeos foram apagados. O número praticamente dobrou com relação ao número que já era gigantescamente aumentado em maio. Para que você tenha ideia de como o medo de parar na cadeia está motivando a deleção desses vídeos, em junho de 2019, um período equivalente, somente 8 vídeos foram apagados por esses caras. A coincidência entre as investigações e o aumento vertiginoso na quantidade de vídeos deletados foi relatada, é claro, pelos próprios pesquisadores. Eles registram que, coincidente ou não, após a abertura dessas investigações foi que houve a percepção do aumento gigantesco no número de vídeos deletados. E eu te digo mais, isso não está nessa pesquisa. Canais bolsonaristas como Bolsonaro em Foco e Folha Brasil estão retirando até mesmo o nome de Bolsonaro de alguns vídeos. O canal Bolsonaro em Foco chegou a retirar o nome Bolsonaro do seu canal e se chama agora Foco no Brasil, mas manteve o mesmo logo de B de Bolsonaro em verde e amarelo. Para piorar ainda mais a situação e corroborar o que nós estamos vendo, se tornou um fato público de que o governo Bolsonaro, a exemplo do que a gente já vinha dizendo aqui no canal, investiu em um único dia centenas de milhares de reais nesses canais. Enquanto nós, aqui na esquerda, dependemos da assinatura, dependemos dos superchats, dependemos do comércio que fazemos para tentar sobreviver. E olha o tanto que esse povo é cretino e covarde. Muitas vezes eles se infiltram no meio da nossa audiência e comentam aí embaixo fingindo que são pessoas que nos acompanham insatisfeitas com o nosso trabalho, dizendo que nós estamos cobrando pela nossa atuação, dizendo que aqui está parecendo igreja universal. Mas o que eles querem, no fundo, é convencer você de que financiar a nossa causa é uma má ideia. Para aumentar ainda mais a distância de financiamento que existe entre nós, que dependemos de você, e eles que recebem toneladas de dinheiro do governo Bolsonaro. Essas pessoas contra as quais nós lutamos não têm escrúpulos. E este é um dos fatores que torna a nossa luta contra elas ainda mais difícil. E para finalizar essa publicação, eu vou te lembrar que a deleção desses vídeos nessas redes sociais não necessariamente significa a exclusão do material para sempre. Muitas empresas guardam esses vídeos, ocultos até mesmo dos seus proprietários, após a solicitação para remoção, arquivados em seus servidores. Mediante uma solicitação da justiça, esse material pode ser acessado com boa vontade dessas empresas. Mas, para além disso, ainda há a grande memória da internet, pois você sabe que uma vez que o conteúdo chega na internet, é muito difícil fazer com que ele suma completamente. Algum exemplar de material comprometedor sobre um ou outro desses canais, com certeza, deve estar por aí na grande memória da internet e pode sim ser utilizado pela justiça caso necessário. Nós vamos continuar no acompanhamento e denunciando esse trambique aqui, mas, para que a gente consiga, inclusive, ter chances de combater esse pessoal, a gente precisa de você sempre aqui no nosso front, assistindo, curtindo, entendendo, compartilhando, expressando a sua opinião nos comentários. E para você que tem condições de atuar financeiramente nessa causa, assine o canal, porque assim você mantém o serviço que você gosta ativo. Se você quiser assistir outros conteúdos do nosso canal, vou deixar para você dois vídeos aqui e aquele velho botão para que você verifique se está inscrito, a gente volta ainda hoje. Talvez, mais tarde, tenha live com a Anitta Blian, vamos tentar agendar isso aí. Por isso, fica de olho no canal Roniteles, um abraço e até mais. Fui!